A 12ª edição da Expoflor, tradicional promoção do Rotary Clube Pato Branco, vai até domingo no pavilhão São Pedro, com a comercialização de plantas frutíferas e ornamentais. Esse ano nós estamos bastante abrangentes, bastante opção de frutíferas, cítricos, frutas, pêssego, nectarinas e todos mais, e a parte de ornamentação também bastante completa, então esse ano está bem bacana. A abertura foi realizada na manhã desta quarta-feira com a presença dos parceiros da realização. Nós aumentamos a nossa feira, nós não temos apenas flores, nós temos brinquedos para as crianças, nós temos uma feira de móveis aqui em cima para as mães, para as senhoras quererem ver, nós temos aqui uma feira de pastéis junto da SOS Vida, todo o dinheiro arrecadado pela venda dos pastéis e bebidas vai para o SOS Vida diretamente, nós temos o Gama vendendo chocolate, nós temos a Unidep que está nos apoiando com o pessoal da enfermagem, fazendo testes de pressão, nós teremos um ecoponto aqui na frente recolhendo lixo eletrônico a partir de amanhã, então venha e realmente, não só passeie, participe. Toda a renda da Expo Flor será revertida para projetos desenvolvidos pelo Rotary. Vindo visitar a feira, vocês poderão enxergar ao fundo algumas cadeiras de rodas, algumas camas hospitalares que já serão entregues logo ao final do evento. Ao final do evento, depois do balanço, nosso clube vai investir em mais cadeiras, em mais camas e também nas necessidades das nossas instituições aqui da cidade. A Expo Flor 2023 está diversificada em variedades de opções para você que ama a natureza. Agora, um dos pontos que tem chamado muita atenção são os preços menores que do ano passado e muito atrativos. Este ano, o grande diferencial nosso é o preço. Em reunião com o nosso parceiro, com os nossos parceiros, expositores ali, fornecedores de mudas, eles entenderam a dificuldade financeira e econômica que nós estamos passando em todo o país. Então, este ano, nós podemos garantir que o preço está abaixo do ano passado. O público já está aproveitando desde as primeiras horas da feira para comprar e comprovam. Os preços estão mesmo compensadores. O advogado Haroldo Alves de Lima de Lages está em Pato Branco e vai aproveitar para renovar seu pomar e jardim. Preços bons aqui e tudo mais, tanto que a gente já está preparando uma cestinha aqui de planta para levar para casa. Está valendo a pena vir renovar o jardim por aqui, então? Está valendo, está valendo e estava olhando ali as frutíferas, estão muito bonitas elas. Então, o povo lá de casa que estiver, vem aqui, apareça e aproveite para renovar o jardim. Obrigado. Obrigado.